consegui pode desce ea gente pega que se pega aqui ó analisa inspeciona ele vai cheirar só que é bem útil pessoal quando você tomar a picada da piton ou tiver sangrando você passa a página pessoal que ele para de sangrar é tipo um item para parar de sangrar a gente tem que subir aqui em cima a gente pode dormir nas árvores se você quiser e essa é perto aplicar aplicar a página lá tá aplicando ele vai ficar resistente a sangramento beleza analisa que as páginas em 500 mil pai aqui ó aquele lá ele não sabe o que é viu que tem uma um item estranho ali ó aqui ó eu tenho sim mas página a gente continua identificando aqui pessoal quanto mais identifica mais inteligente ele vai ficando e o neurônio dele vai amadurecendo a lá ele vai evoluir também tem que ficar um círculo toda hora que identifica o item isso é um ótimo sinal a lá viu piscou piscou é isso mesmo piscou identificou todos aqui olhando o que que você faz agora vamos ver se identifiquei todos identifiquei a gente começa a cheirar um por um e aí Obrigado.